Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. Eu quero nessa manhã orar por você, para que o seu dia seja uma bênção, que Deus venha abençoar a tua vida, ir à frente e mudar o rumo da tua história. A Bíblia fala que muito vale a oração do justo, então eu quero orar por você nesse dia, mas antes de orar por você, eu quero falar algo da parte de Deus, a preocupação. Parece que não tem jeito, a mente só fica no problema, o problema é tão grande que causa aflição e preocupação. Muitos dizem que não tem jeito, e o que fazer? De repente, a voz de Deus vem acalmar o seu coração essa manhã. A voz de Deus vem te dar a direção para esse dia. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não fique preocupada, não fique angustiado, crê em Deus e crê em Jesus, ele é a solução. Quando ele fala, o nosso coração se acalma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você está em Cristo, que é o caminho, ele vai te colocar no caminho certo. Então, fica firme. Deus está com você nesse momento. Ele não tem te deixado só. E quando ele fala, não te preocupes, não se turbe o vosso coração, é porque ele está à frente e tem a convicção que Deus vai resolver tudo. Amém? Eu gostaria de pedir para você colocar aqui embaixo no comentário, eu creio. Quando você fala, eu creio, você está dizendo para Deus que você confia, que Ele pode operar através da sua fé. Quando você escreve, eu creio, você dá legalidade, dá oportunidade para Deus trabalhar em seu favor. Então, escreva com muita fé. Eu creio. Eu quero agora orar pela sua vida. Amém? Prepare o seu coração para receber essa oração. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa vida ao Senhor. Quero apresentar esse dia. Assim como o sol se levanta para brilhar. Senhor, hoje nós temos a oportunidade de fazer tudo novo. Então, guia, Senhor, o caminho. Vai à frente, quebrando, Senhor, as correntes, as amarras. Que o que tinha para dar errado, que dê certo. Que o Senhor coloque ela por cima e não por baixo, como cabeça. Meu Deus, dá oportunidade, realize os sonhos. Meu Pai, tira toda a angústia, a aflição, para que ela possa desfrutar desse dia com paz e com alegria. Que nunca falte a sua presença sobre a cabeça. Segura nas mãos, meu Deus. E vai, meu Deus, mudando a história. Entra na família, abençoa a família, abençoa o dia de trabalho, meu Pai. Mais que tudo, Senhor, dê a paz para empreender, a paz para operar. Porque sem paz, Senhor, não vale a pena. Então, Senhor, é a Tua bênção que enriquece e não traz dores. Mas as Tuas bênçãos é para ser desfrutada com paz e alegria. Em nome de Jesus, eu abençoo o Seu dia. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o trabalho das Tuas mãos. Eu abençoo a Tua saúde, a Tua casa, a Tua família. Em nome de Jesus. Amém? Se você gostou, já deixa aqui embaixo o seu gostei. E você já faz parte dessa família de oração. E eu quero todos os dias orar por você. Todos os dias abençoar o seu dia. Todos os dias juntos, aqui nesse canal, em oração. Para que o seu dia seja uma bênção. Receba essa paz. Receba essas emoções controladas agora. Receba a bênção do Senhor sobre você. Amém? Conte comigo, conte com as minhas orações todos os dias. Eu queria pedir para você compartilhar essa oração com sete pessoas pelo WhatsApp. Só clicar em compartilhar o WhatsApp. Deus te guie para sete pessoas que necessitam dessa oração. Pois estão preocupadas com o dia de amanhã. Amém? E assim, você vai abençoar a vida de alguém. Fique firme nessa corrente de fé da oração do bom dia. Não te preocupes com o dia de amanhã. Basta cada dia seu mal. Vamos viver o dia abençoado que o Senhor nos deu hoje. O Senhor sabe de todas as coisas que você precisa. Sim. Então, lance a Ele todos os seus pedidos. E aquieta o seu coração. Porque Ele tem cuidado de você. O seu dia será uma bênção. Deus abençoe e guarde a sua vida. E aí Não tem.